Quando, quando, quando é que a gente vai dar um rolé, demorou então já é Mas quando, quando, quando é que essa mina quer sair pra dar um rolé, demorou então já é Sente a pressão, que tentação, diminuir só é só pra me provocar Meu coração tá sem noção, despara, sei lá, começa a dançar Quero te levar pro sertanejo, quero te encher de feio e dançar a noite inteira sem parar Quero te levar pro sertanejo e matar o seu desejo, vamos fazer o chicote estralar Louco, ela me deixa louco, completamente louco, se der bobeira eu vou te pegar Louco, completamente louco, ela me deixa louco, se der bobeira eu vou te pegar Mas quando, quando, quando é que a gente vai dar um rolé, demorou então já é Mas quando, quando, quando é que essa mina quer sair pra dar um rolé, demorou então já é Mas quando, 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 quando é que a gente vai dar um rolé, demorou então já é Mas quando, quando, quando é que essa mina quer sair pra dar um rolé, demorou então já é Simbora Sente a pressão, que tentação, diminuir só é só pra me provocar O coração tá sem noção, para se ela começar a dançar Quero te levar pro sertanejo, quero te encher de feio e dançar a noite inteira sem parar Quero te levar pro sertanejo e matar o seu desejo, vamos fazer o chicote estralar Simbora Louco, ela me deixa louco, completamente louco, se der bobeira eu vou te pegar Louco, completamente louco, ela me deixa louco, se der bobeira eu vou te pegar Mas quando, quando, quando é que a gente vai dar um rolé, demorou então já é Mas quando, quando, quando é que essa mina quer sair pra dar um rolé, demorou então já é Essa mina quer Sair pra dar um rolé Mas quando, quando, quando é Se a gente vai dar um rolé Demorou então já é Essa mina quer Sair pra dar um rolé Demorou então já é Então a gente vai dar um rolé Obrigado.